Minha gangue Da nova leva Gra Jogo na porra do modo hard Cria das luz pronto pro combate Nos vacilão é abate Nos trap King eu dou checkmate Jogo na porra do modo hard Cria das luz pronto pro combate Nos vacilão é abate Nos trap King eu dou checkmate Droga gelada Gangue pesada Não quero mais nada Não quero mais nada Droga gelada Gangue pesada Não quero mais nada Não quero mais nada Nos corre, nos corre, nos corre Com vários pacotão de nota Davi do Golias no game Tô sempre atrás da minha cota Fornalha é o Astog mais desfaço Conspira coisa e fala sua cara no Astfo Não me chama de braço Não fuma do meu mas Jogo na porra do modo hard Cria das luz pronto pro combate Nos vacilão é abate Nos trap King eu dou checkmate Jogo na porra do modo hard Cria das luz pronto pro combate Nos vacilão é abate Nos trap King eu dou checkmate De Fornalha Records É o Aço porra Tchau 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 Tchau